Após o sorteio da disputa da Copa Sul-Americana e um grupo relativamente ok, onde dá sim para sonhar com classificação, a torcida do Goiás já começa a olhar para o próprio elenco e enxergar que, obviamente, com algumas boas peças, duas, três, quatro contratações relativamente boas, mais caras, nessa atual temporada, pode mudar o orçamento e também a visão do time para a sequência do ano, por que não sonhando com coisas maiores. No vídeo de hoje, quero trazer aqui algumas seis possibilidades no total. Estrangeiros, jogadores gringos, que vêm se destacando nessa atual temporada, que poderiam ser boas alternativas para esse elenco do Verdão. O Goiás, que começou até mesmo com o planejamento de contar com alguns estrangeiros dentro do seu elenco, teve apenas a contratação até aqui do Julian Palacios, o argentino que veio do São Lourenço. O Danilo Santa Cruz acabou emperrando, quero conversar também sobre essa negociação. O Raul Lozano também veio para a Goiânia, acabou que nos seus exames foi constatada uma lesão e parou essa questão de colombianos, uruguaios. Não tem nenhum tipo de estrangeiro mais chegando no Verdão. Acho que pode ser uma alternativa interessante, visando a Sul-Americana e também a Série A. Só antes de começarmos, eu peço aqui para você deixar seu like, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Hoje ou mais cedo, eu já gravei o vídeo falando sobre o sorteio da Copa Sul-Americana, análise de cada um dos adversários. Será que ficou de bom tamanho para o maior do Centro-Oeste? Vou deixar esse vídeo na tela final, fechado? Outro recado que eu quero passar para vocês é da nossa apoiadora aqui do canal, a sorte Gobet, para você palpitar no jogo do Goiás amanhã. Isso mesmo, já a disputa das semifinais da Copa Verde contra o Cuiabá e a vitória do Verdão em casa está pagando R$1,86 a cada real apostado. Um empate pagando R$2,74 e uma vitória do Cuiabá fora R$3,45. Ótimas cotações para esse jogão entre Goiás e Cuiabá na Serrinha, 29 de março, às 7 horas da noite. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado da sorte. Gobet, já vai lá, chama no WhatsApp, só falar que veio aqui pelo YouTube do Goiás News. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre esses seis bons jogadores estrangeiros, alguns com os contratos próximos do fim, outros com mais jovens, boas atuações nessa atual temporada. Porém, visando a carência principalmente em algumas posições, como lateral direita, um meia de maior criação, outro ponta de maior velocidade, criatividade mesmo lá na frente, a gente consegue observar as carências atuais dentro do elenco do Goiás. Apesar da sequência de jogos invictas, a 18, não iludiu muito o torcedor, que obviamente enxergou algumas possibilidades de melhora, não tem como a gente negar também que o Goiás conta com bons jogadores dentro do seu elenco. Como, obviamente, o goleiro Tadeu, o Sander na lateral esquerda é sim um jogador regular, o Bruno Melo e o Lucas Alter na zaga, querendo ou não, vem fazendo uma temporada bem interessante, atualmente pelo maior do Centro-Oeste, o Felipe começou a cair de endimento, o Zé Ricardo da mesma forma, o Nicolas é um jogador que a bola precisa chegar e o Vinícius parece que fica muito pouco, apenas com ele sendo essa solução lá no ataque, já que o Diego Gonçalves até aqui também não conseguiu apresentar tanta coisa. Porém, se a gente imaginar, o Dieguinho ainda não estreou, o Matheus Peixoto também não, o Sidmar, na minha visão, é o melhor zagueiro do Goiás, ele tem que ser titular e de preferência em um esquema com três zagueiros que pode deixar tanto o Sander quanto também o Apodi ou, eventualmente, o outro lateral direito mais livre, mais solto para participar dessa fase ofensiva. Então, com algumas contratações para a sequência do ano que cheguem para serem titulares, tanto um lateral direito, um meia, um camisa 10 e pelo menos mais um ponta, eu observaria também um volante e também um zagueiro que atue pelo lado esquerdo do campo. Então, no vídeo de hoje, quero trazer aqui algumas possibilidades de jogadores gringos, principalmente nessa parte ofensiva. Quero começar falando sobre o Danilo Santa Cruz, um jogador que foi muito querido pela torcida do Goiás, o Paraguai que tinha uma grande expectativa de vestir a camisa aqui do maior do Centro-Oeste, acabou que teve toda aquela enroleira juntamente à sua assinatura de um pré-contrato com o Rosário Central, porém, atualmente, está 100% livre no mercado. Se o Goiás quiser contar com o Danilo Santa Cruz, é só fazer uma ligação para o seu agente, inclusive brasileiro, que irá, assim, fechar esse negócio. Inclusive, o próprio agente, o empresário do Danilo Santa Cruz garantiu essa questão. Era só o Goiás fazer uma outra ligação que voltaria atrás e fecharia esse vínculo aqui com o maior do Centro-Oeste. Segundo informações do Edmilho Pinheiro e até mesmo do Paulo Rogério, nas suas declarações, disse que feriu ali a conduta do Goiás, meio que um ressentimento, uma dúvida a respeito ali do seu caráter, por isso, não voltou atrás e nem iria voltar naquele momento, né, da sua não assinatura de contrato aqui no Verdão. Porém, o time não vem se encaixando, o Cauã já saiu do time, a janela de transferências aqui no Brasil se encerra no dia 4 de abril, porém, a CBF deverá aumentar esse período, possivelmente até o dia 20 de abril, ali no finalzinho do próximo mês. E o Danilo Santa Cruz continua livre no mercado, o Goiás já investiu aproximadamente quase 15 mil reais, apenas nos exames do jogador e ele está 100% à disposição. Eu observaria, principalmente, essa questão da sua assinatura, parecia ser um cara muito tranquilo, tanto é que ele nem tinha empresário, para você ter uma noção de quanto ele estava satisfeito lá no Nacional do Paraguai, onde jogava desde 2018, né, ele jogou apenas nas duas equipes do futebol paraguaio, tanto no Libertar e também no Nacional. Então, não parece ser esse cara que fica fazendo leilão, algo nesse sentido. Eu estudaria um pouquinho melhor essa questão do Danilo Santa Cruz e traria ele, assim, para a Goiânia, principalmente por conta dessa carência absurda dentro do elenco do Goiás e também das poucas opções, né, no futebol brasileiro. No ano passado, vestindo a camisa do tradicional Nacional, foram 39 partidas com 12 gols marcados e 3 assistências. Quero saber a sua opinião sobre o Danilo Santa Cruz, ele que tem apenas 27 anos de idade. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre um jogador chileno que eu acabei descobrindo hoje em algumas pesquisas aqui rapidamente no SofaScore, e olha, gostei bastante. Ele chama Matias Marim, tem apenas 23 anos de idade, um dos destaques do O'Higgis, eu acho que, assim, o O'Higgis, do Chile, eu não sei a pronúncia correta, porém, de fato, vem jogando muita bola. Atualmente, 8 partidas com 3 gols marcados e outras 3 assistências. Um meia central, especialista principalmente na distribuição de jogo e na batida de bola parada, tanto em cobranças de escanteios, quanto também em cruzamentos para dentro da grande área. Um jogador que vem chamando a atenção, já tem também algumas experiências em campeonatos internacionais aqui na América do Sul, e ainda é muito jovem, né, tem apenas 23 anos de idade. O seu contrato por lá, do meia canhoto, vai até dezembro de 2025. Então, para uma liberação, nesse momento, próximo de campeonato brasileiro, o Goiás vai ter que sim tirar a grana do bolso para fazer, pelo menos, uma aquisição de jogadores, principalmente nessa faixa do campo, né, na parte ofensiva. Sobre o Matias Marim, também no ano passado, foram 27 partidas pelo próprio O'Higgis, com 3 gols marcados e 5 assistências. Defendeu o Santiago Wanderers também, quando surgiu com muito destaque, ainda lá na temporada de 2018. Disputou também o Campeonato Sul-Americano Sub-20, com a camisa do Chile, em 2019. Quero saber a sua opinião sobre esse jogador. Camisa 10, 23 anos de idade, gostei muito do que eu observei dele também, e começando muito bem essa atual temporada lá no futebol chileno. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre uma outra opção para essa camisa 10, um jogador mais centralizado, um cara que vem sendo bastante especulado aqui no futebol brasileiro também, que é o Matias Abaldo, Uruguaio, 18 anos de idade, que atualmente defende o Defensor Sporting. Nessa atual temporada, essa equipe uruguaia. Foram 7 partidas até aqui, com um gol marcado, nessa atual edição do Campeonato Uruguaio, e também na disputa da Copa Sul-Americana. O Abaldo, que vem sendo monitorado pelo Vasco, houve também uma sondagem do Grêmio. O Defensor vem pedindo aproximadamente 2 milhões de reais para negociar o jogador. Acho uma quantia bem razoável, bem barata também. No ano passado, esse meia de apenas 18 anos, fez 26 partidas com 3 gols marcados e estreou no elenco principal ainda na temporada de 2021. Atualmente, também nessa temporada de 2023, ele disputou o Campeonato Sul-Americano com a camisa do Uruguai. Foram 5 partidas no total. Quero saber também a sua opinião sobre essa característica de um meia um pouco mais jovem, porém, que já vem demonstrando uma grande capacidade. Eu até agora não consigo aceitar que o Goiás teve um começo tão tranquilo de ano com a disputa do Campeonato Coreano uma verba maior do que a temporada passada e não investiu na contratação desse tipo de jogador. Como, por exemplo, o Palácio. Você tem que, querendo ou não, tem que ter uma assessoria maior. O cara nunca jogou fora do país, então você precisa ter um cuidado maior, colocar ele aos poucos dentro de campo. Qualquer contratação agora pré-campeonato brasileiro vai exigir, por exemplo, um tempo ainda menor até a sua estreia na primeira divisão e, obviamente, também na disputa da Copa Sul-America. Para finalizar aqui o nosso vídeo, quero falar sobre um outro uruguaio que pode fazer uma função como um meia central ou um meia direita também, o Alain Medina. Outro uruguaio, 24 anos de idade, atualmente soma nove partidas com três gols marcados com a camisa do Liverpool Montevideo, também outro clube uruguaio que terá pela frente a Copa Libertadores da América nessa atual temporada. O seu contrato lá no futebol uruguaio vai até o final dessa próxima temporada, ou seja, a partir do mês de junho ele já pode assinar um pré-contrato. Na última temporada também pelo próprio Liverpool Montevideo, foram 37 atuações com 11 gols marcados. Jogador que tem uma boa mobilidade, bate de fora da área e também pode fazer tranquilamente essa função como um camisa 10. Tem experiência em Libertadores, em Copa Sul-Americana, uma idade um pouco mais avançada, não é um garoto de 18, 19 anos de idade, já tem 24, uma maior maturidade. Gostaria muito de ver o Alain Medina aqui no futebol brasileiro, especialmente no Goiás, jogador que surgiu ainda lá em 2018 com a camisa do próprio Liverpool Montevideo. Como eu falei para vocês, atualmente nove partidas no Campeonato Uruguai com três gols marcados. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários também sobre esse bom Uruguai que tem um contrato curto. Eu faria investida também procurando um pouco mais a respeito do Alain Medina. E para finalizar o nosso vídeo, quero falar sobre dois argentinos que atuam pelos lados do campo, tanto na ponta direita quanto também pela ponta esquerda que poderiam ser alternativas interessantes. essa posição carente dentro do atual elenco do Goiás que deverá se encontrar com pelo menos mais dois reforços até o início do Campeonato Brasileiro. Quero começar falando sobre o Nicolas Cerveto. Acho que é essa a pronúncia dele. Jogador de 27 anos de idade, pode fazer uma função como um segundo atacante, um ponta esquerda, um ponta direita também. Defende o Platense na disputa da primeira divisão do Campeonato Argentino. Tem oito partidas até aqui nessa atual temporada. Seu contrato vai até dezembro de 2024. Jogador também já bem experiente, rodado, passou por exemplo no Vélez quando surgiu no principal lá em 2016. Também jogou no Puerto Monte e no Desportes Valdívia do Chile nas temporadas de 2018 e 2019. E nos dois últimos anos jogou muita bola com a camisa do Almagro. 35 partidas e 13 gols, mais 13 gols também no ano passado em 2022 na disputa da segunda divisão do Campeonato Argentino. Agora mesmo com o Platense capengano no Campeonato Argentino ele vem bem. Fez aí no total quatro gols em oito atuações até aqui nessa atual temporada. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Nicola Cerveto. 27 anos, pode fazer essa função como um meia esquerda, um segundo atacante ali dentro da grande área também. Gostei das suas principais características. E finalizando o nosso vídeo mais um outro jogador, esse muito mais de velocidade, ponta esquerda, ponta direita, é o Lautaro Guzman. Ele que tem 23 anos mais um argentino que defende a camisa do Arsenal de Sarandí nessa atual temporada no Campeonato Argentino. Oito partidas também com dois gols marcados e duas assistências. Jogador que pertence ao Talheres onde ele tem contrato se encerrando até o final dessa atual temporada de 2023. Revelado na própria equipe de Córdoba na Argentina. Começou lá no Talheres em 2019. Não teve grandes oportunidades assim. Por exemplo, jogou no Aldo Civi com 23 partidas e um gol. No ano passado também no Talheres mais 14 atuações e um gol marcado. Passou no futebol do Uruguai também no Torque City e agora atualmente no Arsenal de Sarandí. Bom jogador também vencendo titular nesse começo de temporada com a camisa do Arsenal de Sarandí e fazendo um bom ano. Pode fazer essa função também na ponta esquerda e na ponta direita. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Acho uma visão bem interessante da direção do Goiás nesse momento em buscar jogadores dentro do futebol estrangeiro. principalmente porque no geral esses atletas eles recebem na faixa de 20, 30, 40 mil você encontra jogadores bons a rodo aqui no futebol da América do Sul. Às vezes até mais baixo mas nem vou colocar aí quando você acha a 15, 20 mil reais tranquilamente mensais no futebol sul-americano. Se a gente comparar aqui com o Brasil qualquer destaque do campeonato estadual ele já chega ganhando no mínimo essa média se for um cara um pouquinho mais conhecido para bater na casa de 100 mil é muito fácil e principalmente não entregar nada dentro de campo é isso que a torcida acaba esperando mais. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esses nomes também em relação à classificação a melhoria desse elenco até o início da Copa Sul-Americana e da Série A do Campeonato Brasileiro e também pode deixar sua sugestão de outros jogadores aqui embaixo nos comentários. Vou deixar o vídeo também em relação ao sorteio da Copa Sul-Americana análise no geral aqui na tela final e nosso parceiro aqui do canal a sorte que obete no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!